Está impedindo o nosso crescimento, está impedindo o nosso prosperar a tua presença, mas nessa noite eu quero estar junto com os sons aqui, declarar que nós vamos ser, que é essa forma, nós vamos encerrar essa sensibilidade, e nós vamos ser, a nossa vida prosperar e crescer, e nós vamos poder ser como participado, e recebe o rei, que diz, rei, você não tem o rei de sua alma, e eu posso receber o rei de casa, aqui tem estrutura, aqui é o lugar que o Senhor é honrado, aleluia Pai, abençoa a sua igreja, abençoa o meu povo, abençoa esses homens de poder, em nome de Jesus, Amém, abençoa o meu povo, 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 abençoa o meu povo